Bom dia! Hoje, dia 11 de julho, um dia muito especial para muitos devotos hoje, que hoje é dia do grande São Bento. Aqui no canal, nós temos, todo sábado, às 9 da manhã, o terço de São Bento, também como um dos santos, aqui que nós fazemos os terços no canal, todos os dias, às 9 e às 9 e 15. Então, vamos conhecer ou relembrar um pouquinho a respeito da vida do grande São Bento, santo do dia de hoje. Aqui o texto diz assim para nós, falando exatamente isso. Ele é um santo bem popular e bastante conhecido por sua medalha, que contém muito significado para todos aqueles que a carregam e até os dias de hoje é venerada por muita fé por seus devotos. Bento nasceu na Itália, no ano 480. Nós já comentamos, no dia da Irmã Devis, Santa Escolástica, eram gêmeos. E logo cedo, ele foi estudar ciências liberais e, pela sua família ter condições, ser uma família bem financeiramente, e pôde, assim, ir estudar. Nessa época, havia uma grande pressão em cima do Império Romano por causa da invasão dos bárbaros. E Bento ficou indignado com isso e acabou optando por retirar-se e manter-se isolado em uma gruta. Lá, ele virou eremita numa vida de oração. Era alimentado por um outro monge que, através de um cesto erguido até o panhasco, o mantinha munido de pão para completar uma alimentação quase escassa. E Bento viveu assim durante três anos. Neste período de sovidão, ele teve a inspiração, ou foi a inspiração, para muitos outros jovens que queriam cultivar os valores cristãos e vinham esses valores sendo cultivados na vida de São Bento. Esses jovens iam visitá-lo constantemente e, com o tempo, acabou aquele sossego que São Bento queria. Queria ser isolado, um eremita isolado em oração, mas sempre recebia visitas. Não ficou isolado mais. E parte dessa experiência fez com que Bento começasse a amadurecer cada vez mais a ideia de fundar o mosteiro, como foi na história mesmo. Daí foi passando o tempo e ele completou 40 anos. Daí ele sai da gruta e rumo para o sul de Roma, a fim de fundar o que viria a ser o maior centro da vida beneditina de todos os tempos, o mosteiro de Monte Cassino. E ali era seguido o exemplo contrário ao que Bento vivia antes. Ele queria viver em sovidão, agora pregava uma vida comunitária e não mais em sovidão. E Bento mudou a forma dos jovens viverem a vida monástica. Ao todo, foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo de sua vida, onde cada vez mais famílias enviavam seus filhos jovens para iniciar os estudos e seguir a famosa regra de São Bento. O seu lema da comunidade, da congregação, era oração e trabalho, que era o lema principal, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho transformado em oração. Tudo isso através da fé e da obediência. A regra de São Bento era baseada em ensinamentos escritos por ele e tinha como objetivo formar jovens cristãos de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e praticar os mandamentos de Deus. Acreditava-se que através dessa regra, a vida comunitária e não individual seria uma maneira mais fácil de atingir algo perto da perfeição. Além disso, a regra de São Bento deixava todos bem à vontade e era aplicada e moldada de acordo com a capacidade e limites de cada um. Os mosteiros beneditinos se tornaram o centro de referência e deles saíram vários nomes, grandes nomes da Igreja Católica. Ao todo, esses mosteiros dos beneditinos saíram 23 papas, 5 mil bispos e cerca de, hoje, temos em torno de uns 3 mil santos canonizados que seguem ou que seguiram a regra de São Bento, que eram beneditinos. As mulheres também tinham sua vez dentro da doutrina beneditina e eram lideradas pela irmã de Bento, que era a Santa Escobástica. Tiveram a oportunidade de desfrutar os ensinamentos adotados da regra de São Bento e, mais tarde, ficaram conhecidas como monges beneditinas. Após a sua morte, em 547, a imagem e figura de São Bento propagou-se mais e mais e ele foi declarado o padroeiro da Europa. A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por ele e seus significados e simbologias são de extrema importância para a Igreja Católica e para todos os devotos que veneram com fé. As primeiras medávias foram confeccionadas dentro do mosteiro de Monte Cassino e, como símbolo principal, carregavam a cruz, muito usada por Bento em diversas situações de sua vida, inclusive naquelas em que ele evitou, por várias vezes, a sua morte. E, para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas para serem feitas, um sinal da vitória contra o mal e contra a morte. Durante o tempo, a medávia foi sofrendo algumas variações, alterações. Nas mais antigas, por exemplo, é possível encontrar a figura de São Bento, como nós podemos ver algo semelhante aqui, a figura de São Bento, rodeada por a frase em matim. Eu não sei falar matim, mas eu vou mais ou menos voltar aqui. Eios in obito nostro presentia muni amor, que quer dizer que a hora da nossa morte nos proteja a tua presença. A medávia mais atuais tem a frase substituída, igual essas daqui, tem a frase substituída, por Crux Sancti Patris Benedicti, ou Sanctus Benedictus. Já na parte do verso, encontramos a figura, então, aqui no caso, aqui a gente tem a São Bento, e aqui no verso, nós temos a cruz com as seguintes inscrições. Depois, aqui fica meio ruim de ver, depois você pode procurar na internet, ou se você já tem, pode ver na sua medávia também. Nós temos as seguintes inscrições. Que o dragão não seja o meu guia. V. R. S. V. R. S. V. advised retro satana, passe retro satanas. N. S. M. V. Nuncum suade mi vana, nunca seduzas minha alma. S. M. Q. L. Sunk mola quai libas, são coisas más que brindas. E a cruz sagrada, agora nós vamos fazer a oração para São Bento, a mesma que nós rezamos no terço. A cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconcebes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. Agradeço você que me acompanhou nesse Santo do Dia, dia especial, dia de São Bento. E convido também para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia, temos o Santo do Dia, 7 da manhã, leitura da Bíblia, 9 e 9,15 os terços, inclusive hoje, 9 horas, o terço de São Bento, e 19 horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, até um próximo vídeo.